Bom pessoal, vamos dar então continuidade ao capítulo 2 de Química Orgânica 1, onde o assunto hoje é grupos funcionais. Famílias de grupos funcionais são caracterizadas pela presença de um certo arranjo de átomos, chamado grupo funcional. Um grupo funcional é o sítio de maior reatividade de uma molécula. O grupo funcional é responsável por muitas das propriedades físicas de uma molécula. Alcanos não tem grupo funcional, ligações carbono-carbonos simples e ligações carbono-hidrogênio são geralmente muito pouco reativas. Então aqui, grupos alquil e grupo R, grupos alquil são obtidos através da remoção de hidrogênio de um alcano. Frequentemente, mais do que um grupo alquil pode ser obtido a partir do alcano, por remoção de diferentes tipos de hidrogênio. Então quando a gente for ver mais adiante grupos alquila, alcanos, alcenos, de cadeias maiores, alguns substituintes ramificados vão ser, algumas dessas ramificações vão ser mais comuns para a gente. Então a gente vai aprender um pouco delas agora. Por exemplo, o alcano, que é o CH4, se ele perder o hidrogênio, ele dá origem ao grupo chamado radical ou ramificação metil ou metila. E aqui é a abreviação CH3 ou ML. O etano, no caso da perda de um hidrogênio, ele dá origem ao etila. Ele é representado dessa forma, CH3, CH2 ou aqui de forma condensada C2 e H5, ou então et, para etila. O propano, olha só, a perda de um hidrogênio do propano, ele me dá origem ao grupo propil, que a abreviação seria PR. E aqui, olha, no propano eu posso ter também a alternativa de a perda de hidrogênio ser desse carbono do meio. Então eu tenho dois tipos de carbonos diferentes aqui, que vão gerar dois tipos de ramificações diferentes. Se esse carbono do meio perder o hidrogênio, eu tenho o que eu chamo de grupo isopropila. Agora é esse carbono que ficou deficiente de elétrons e a ligação, o link com a cadeia principal, é nesse carbono aqui. E esse grupo é chamado de isopropila, IPR. R é o símbolo que representa um grupo alquil genérico, então se eu não souber de qual grupo alquil que se trata, eu posso colocar um R para representar de forma genérica. A fórmula geral de um alcano pode ser abreviada por RH. Então, aqui, olha, os quatro grupos que a gente viu, metil, etil, isopropil, propil e isopropil, que podem, se eu não souber exatamente especificamente de qual grupo que eu estou tratando, eu posso designar simplesmente por R. Um anel benzeno com hidrogênio removido é chamado fenil e pode ser representado de várias formas. Então, aqui, uma das formas de representar o fenil, aquela representação de, aquela fórmula de Lewis que a gente viu, onde eu tenho um dos contribuintes de ressonância com ligações simples e duplas alternadas. Esse tracinho representa qual o hidrogênio, normalmente é colocado uma coisinha assim, qual o hidrogênio que eu tirei, que eu removi para gerar o grupo alquilo. Posso representar também com o círculo do fluxo de elétrons, vou colocar reto aqui, porque desenhar curvinho não fica muito bom aqui no mouse. C6H5, que é a fórmula condensada de fenil, PH, né, de fenil, FI, letra grega também, ou AR, se algum substituinte for presente, mas eu não sei exatamente qual substituinte, ou se eu estiver tratando de múltiplos substituintes. Então, AR seria uma representação de forma genérica para um grupo fenil. Tolueno, metilbenzeno, com o hidrogênio metírico removido, é chamado de grupo benzil. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o fenil ligado a CH2, né, então, na verdade, o fenil ligado a CH3, ele é o tolueno. Então, se esse CH3 é que impede o hidrogênio, eu tenho essa ramificação aqui, ó, que é chamada de grupo benzil, né, o benzil é FI de fenil, fenil CH2, né, então, seria, é, isso aqui, ó, se eu tiver, se vocês verem uma ramificação desse tipo aqui, vou representar de linha aqui, para ficar mais bonitinho, aí, se tiver uma cadeia alquílica grande aqui, eu estou fazendo grande, a gente vai ver lá nas regras de nomenclatura aqui, para o fenil ser substituinte, a CKD tem que ser grande, tem que ter mais de 6 carvões. Então, aqui, ó, eu tenho o espaçador, tá vendo, eu tenho o CH2 ligado ao fenil, então, esse grupo todo, o CH2 fenil, o grupo todo é chamado benzil, né, então, aqui as formas de apresentar, é, né, representação de liu, CH2, aqui o hexágono com o círculo, né, também é CH2, C6H5CH2, ou BN, BN é para benzil, certo? A gente tem que tomar cuidado para não se confundir nos nomes, né, olha, porque aqui eu tenho o benzeno, que perde o hidrogênio, e vira grupo fenil, aqui eu tenho o tolueno, que perde o hidrogênio, e vira grupo benzil, né, então, o benzeno não vira benzil, quem vira benzil é o tolueno, o benzeno vira fenil, então, só tomar cuidado com essas coisinhas que podem confundir. Aletos de alquila. Em aletos de alquila, halogênios, que são flúor, cloro, bromo e iodo, substituem o hidrogênio de um alcano, eles são classificados, baseados no carbono no qual o halogênio está ligado. Se o carbono é ligado ao outro carbono, o átomo de carbono é primário, e o aleto de alquila também é primário. Se o átomo de carbono é ligado a dois outros carbonos, o carbono é secundário, o aleto de alquila também é secundário. Se o carbono é ligado a três outros átomos de carbono, o carbono é terciário, o aleto também é terciário. Então, a gente define aleto primário, secundário ou terciário, dependendo do tipo de carbono, da classificação do carbono na qual o halogênio está diretamente ligado. Esse carbono aqui está ligado a mais um carbono. Se ele está ligado a um carbono, ele é um carbono primário, e o aleto é um aleto primário, porque o halogênio está ligado ao carbono primário. Esse carbono aqui, olha, ele é secundário. Ele está ligado a um carbono para cá e um carbono para cá. Então, o cloreto é secundário, o aleto aqui é secundário. E aqui o carbono terciário, 1, 2, 3, então o aleto também é terciário. Aqui as representações de linha, né? Eu posso fazer a representação de linha tanto para o primário, quanto para o secundário, quanto para o terciário. Álcoois. Em álcoois, o hidrogênio do alceno é substituído pelo grupo hidroxila, OH. O álcool pode ser visto tanto como uma hidroxila derivada de um alcano, quanto um alquil derivado da água. Então, aqui, um etano que perde um hidrogênio, né? Eu tiro o hidrogênio e coloco o grupo OH, eu tenho um derivado do alcânio, que vai ser esse álcool aqui. Posso dizer também que se eu pegar a água, tirar o hidrogênio e colocar um CH2, CH3, eu tenho um derivado da água, que vai ser a mesma coisa, né? Um alquil ligado à hidroxila, que constitui o álcool. Nesse exemplo específico aqui, o álcool etílio. Álcoois também são classificados de acordo com o carbono, no qual o grupo hidroxila é diretamente ligado. Então, aqui o carbono é secundário, está ligado a outros dois carbonos, o álcool é secundário. Aqui também, o álcool é secundário, porque esse carbono aqui, a representação é de linha, mas a gente consegue ver que ele está ligado a outros dois carbonos. Então, o álcool é secundário. Éteres, éteres tem fórmula geral ROR ou ROR', onde R' é diferente de R'. Então, eu posso ter um éter simétrico, R igual a R, ou posso ter um éter assimétrico, né? Onde R é diferente de R'. Estes podem ser considerados derivados orgânicos da água, na qual ambos os hidrogênios são trocados por grupos orgânicos. O ângulo de ligação no oxigênio é próximo ao tetraéter. Então, aqui, o éter, a configuração dele, aliás, a geometria dele é muito parecida com a da água, né? O oxigênio aqui, que tem uma essência tetraédrica, mas ele é linear, né? Tem os dois grupos separando aqui, né? Dando repulsão. Então, esse ângulo faz com que ele seja próximo ao tetraédrico, né? Próximo por quê? Porque eu tenho grupos diferentes que podem fazer com que os ângulos sejam um pouco maiores ou um pouco menores do que 109. Aqui, por exemplo, 110, ó. Porque os grupos não ligantes, eles ocupam um espaço maior e empurram a... Desculpa, aqui não, é o contrário, né? Como um grupo CH3, esse grupo CH3 vai ser mais volumoso que o grupo não ligante. É o caso oposto da água, né? Então, esses do grupo CH3, eles têm a tendência de afastar mais um do outro, né? Então, ficam acima, ficam maiores do que o ângulo de 109. Muito provavelmente, o ângulo entre os dois grupos não ligantes vai ser menor do que 109. Aminas. Aminas são derivados orgânicos da amônia. Elas são classificadas de acordo com quantos grupos alquil substituem o hidrogênio da amônia. Essa classificação é diferente daquela usada em óculos. Então, aqui a definição de aminas, da amina ser primária, secundária ou terciária, vai depender de quantos hidrogênios eu tiro da amônia, né? A amônia é NH3, vou fazer aqui, NH3. Então, essa aqui é a amônia, 3 hidrogênios. Se eu tiro um hidrogênio da amônia e coloco um R no lugar, a minha amina é uma amina primária, né? Independente desse carbono ser primário, secundário ou terciário. Se aqui eu pego dois hidrogênios e troco por dois grupos alquil, a amina é secundária. E aqui, se eu pego os três hidrogênios da amônia e troco por três grupos alquil, a amina é terciário. Independente de esses carbonos serem primário ou secundário ou terciário, né? Porque a classificação aqui é outra. Quantos hidrogênios eu tiro para colocar a grupo alquil? Se eu tiro um, a amina é primária. Se eu tiro dois, é secundário. Se eu tiro três, ela é terciária. Aldeídos e cetonas, ambos contêm o grupo carbonila. Esse aqui é o grupo carbonila, né? C dupla O. Esse carbono aqui tem uma hibridização SP2. Aldeídos tem o carbono ligado ao grupo carbonila. Então, aqui no aldeído eu tenho um carbono ligado ao grupo carbonila. Do outro lado, um hidrogênio. Eu posso representar pela forma condensada. RCHO, né? Nessa ordem, é em CHO. E o R pode também ser H. H, né? Por quê? Porque eu posso ter esse aldeído aqui, ó. Que é o metanoaldeído, né? Ou forma aldeído. Se tiver hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro, ele é um aldeído mais simples, menor que existe, né? Com o R dos dois lados. Mas, normalmente, né? Para todos os outros casos, eu tenho R de um lado e hidrogênio do outro. Cetonas tem dois grupos orgânicos ligados ao grupo carbonila. Então, na cetona, o que difere dela do aldeído é que eu tenho R para cá e R para cá. Posso chamar de R, C, O, R. E aqui, o R pode ser diferente de R', né? Uma cetona assimétrica, R diferente de R', ou uma cetona assimétrica. R igual a R'. O grupo carbonila é SP2 hibridizado. Ele é trigonal planar e tem ângulo de ligação de cerca de 120. Cerca por quê? Porque a mesma coisa. Aqui, na ligação dupla, né? Eu tenho uma densidade maior de elétrons. E aqui, na ligação simples, densidade menor. Além de que o oxigênio é maior com os grupos não ligados. Então, eu vou ter uma pequena repulsão, C, O, C, H. E, para o outro lado, C, O, C, H. Fazendo com que esses dois hidrogênios se aproximem do outro e fiquem com um ângulo um pouco abaixo de 120. Bem, bem, ligeiramente a diferença é de 118 graus. Ácidos carboxílicos, ésteres e amidas. Todos esses grupos contêm um grupo carbonila ligado a um oxigênio ou nitrogênio. Ácidos carboxílicos. Contém o grupo carboxila. Carbonila mais hidroxila. Carbonila, né? Que é C dupla O, mais aqui o grupo OH, né? Hidroxila. Por isso que é chamado de carboxila. Fórmula condensada. RCO2H, ó. RCO2H ou RCOOH. Grupo carboxila. C dupla O, C dupla O, H, CO2, COOH. É o grupo carboxila de forma geral, né? Ésteres. O grupo é ligado a um grupo ácido. Então, aqui a fórmula geral do éster. RCO2H ou R, C dupla O, O, R', pode ser R também, né? 3, COOH, CH2H, CH3. Amidas. O grupo carbonila é ligado ao nitrogênio derivado da amônia ou uma amina. Então, eu tenho acetamida, N-metil acetamida, ó. N-metil, né? Porque o metil está ligado no nitrogênio. Então, eu chamo de N-metil. E N-n-dimetil, que eu tenho dois grupos CH3 ligados nesse nitrogênio. N-n-dimetil acetamida. Nitrilas. O grupo alquil é ligado a um carbono triplamente ligado ao nitrogênio. Esse grupo funcional é chamado ciano. Então, o ciano é C-tripla-N. E quando o C-tripla-N está ligado a um grupo alquil, como, por exemplo, o grupo metil, aí eu conto esses dois aqui para o nome, né? CH3 e C, para ser prefixo et. Então, é etano nitrilo. Não preocupem com o nome agora, né? Vai chegar uma hora lá no capítulo 4 que a gente vai ver com calma essas questões de nomenclatura. Botano nitrilo. CH3, CH2, CH2, CH2C, tripla-N. Propeno nitrilo, porque tem um N aqui, ó. CH2 dupla, CHC, tripla-N. Penteno nitrilo. CH2 dupla. CH2, CH2, CH2C, tripla-N. 4 penteno nitrilo. Aqui, na verdade, está falando 4 porque o carbono 1 é o carbono ligado, é o carbono duplo funcional nitrilo, né? Então, aqui 2, 3, 4. Aqui, eu não tenho opção. Ele sempre vai estar no 2, ó. Eu não posso ter a dupla aqui, né? Senão, esse carbono aqui ia extrapolar, violar o octeto. Então, eu tenho a única posição possível para a dupla é no carbono 2. Mas, então, já que é a única opção, eu não preciso falar 2-propeno nitrilo. Eu falo apenas propeno nitrilo. Resumo das famílias importantes de compostos orgânicos. Então, eu tenho alcano, que são ligações CH e CC. Fórmula geral RH, um exemplo específico, CH3, CH3. Nome, o PAC, é tano. Nome comum, também é tano. Um alceno, que tem a ligação dupla, carbono-carbono. Então, aqui, a forma geral é RCHCH2, RCHCHR, R2CCHR, R2CCR2. Então, eu posso ter alcenos com diferentes níveis de substituição, simétricos ou assimétricos. Exemplo específico, é tano. O nome PAC é tano. Nome comum, etileno. Alceno, tem a ligação tripla, CCCC. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, RCCH ou RCCR. E tem uma terceira possibilidade, que é justamente essa que está representada aqui. O exemplo específico, HCCH, que é o etino, ou também chamado, nome comum, acetileno. Aromático, anel aromático, ARH. Um exemplo específico, benzeno. Nome comum, benzeno. Nome, o PAC, benzeno. Algo alcano, Rx, exemplo específico, CH3CH2Cl. O nome, cloroetano. Cloroetano. Nome comum, cloreto de etileno. Álcool, COH. Fórmula geral, ROH. Exemplo específico, CH3CH2OH. Nome, etanol. Nome comum, álcool etileno. Esses nomes estão em inglês, mas assim, a gente consegue ver que o álcool é álcool etileno. Éter, COC, ROH, fórmula geral. Exemplo específico, CH3OHCH3, que é o metoximetano ou dimetiléter. Amina. A amina, ela tem o nitrogênio ligado a um carbono ou mais carbonos, né? Aí vai me definir como amina primária, secundária ou terciária. Aqui, exemplos específicos. Aliás, fórmula geral, RNH2, R2NH e R3N. Exemplo específico, CH3NH2, que é a metanamina ou metilamina, que é o nome comum. Aldeído. Fórmula geral, RC2OH. Exemplo específico, CH3C2OH. Nome etanol, nome opaque. E nome comum, acetaldeído. Cetona, é a carbonila, com carbono dos dois lados. Então, aqui a fórmula geral. Exemplo específico, CH3C2OHCH3. É a propanona. A gente vai aprender com mais calma esses nomes adiante. Acetona é o nome comum, ácido carboxílico, RC dupla OH, exemplo específico, CH3C2OH, que é o ácido etanóico, nome comum, ácido aceto. Éster, C dupla OH, aqui tem um grupo alquil para cá. O, C, aqui pode ser CH, CH2, CH3. É, fórmula geral, RC dupla OH, exemplo específico, CH3C2OH, OCH3, etanolato de metilo, nome comum, acetato de metilo. Amida, aqui é a carbonila ligada a nitrogênio, né? Esse nitrogênio pode ser mono ou disubstituído. RC dupla OH, NH2, RC dupla OH, NHR, RC dupla OH, NRL. Porque aqui, ela é uma fórmula geral, mas que pode ter nitrogênio ligado a um grupo, dois hidrogênios, aliás, a um grupo alquil ou dois grupos alquil. Meu exemplo específico, CH3C2OH, NH2, que é a etanamida, etanamida, né? Etanamida ou metanamina é a quinamida. A amida é etanamida, e o nome comum, acetamida. E, finalmente, a nitrila, que é C tripla N, fórmula geral, RC N, CH3C tripla N, que é a etanamitrila ou acetamitrila. Aqui, um exercício. Escreva Δ⁺ e Δ⁻ nos átomos adequados e desenhe o vetor de momento dipolo para as seguintes moléculas que são polares. Na verdade, gente, essa aula é a continuação da aula passada, né? O correto é juntar as duas em uma aula só. Farei isso posteriormente. Mas aqui, a gente consegue lembrar, né? Que Δ⁺ e Δ⁻, eu coloco eles, Δ⁻, no grupo mais eletronegativo, e o Δ⁺ fica para o grupo menos eletronegativo. Então, no caso aqui, o f é o mais eletronegativo. Aqui, qual vai ser o mais eletronegativo? É só lembrar da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor é o mais. Depois cloro, depois bromo, depois iodo. Então, o bromo é o mais eletronegativo. Ele vai levar ao Δ⁻. E aqui, não tem como dizer, né? São dois átomos iguais, eu não vou ter uma polarização. Então, no HF, né? Como eu disse, o flúor é o mais eletronegativo. Fica com Δ⁻, hidrogênio com Δ⁺. Aqui, o bromo, Δ⁻, mais eletronegativo. E aqui, não tem como fazer. Tetracloroeteno, que é o CCl2. CCl2 não tem momento de dipolo. Explica esse fato com base na forma da molécula, né? Bom, então essa é a forma. E por que ele não tem momento de dipolo? Porque as setas de dipolo, elas são perfeitamente paralelas. Só que esta seta vai para essa direção. E essa, para essa direção de baixo, né? De forma que elas se cancelam. Essa seta se cancela com essa. E o momento dipolo da molécula é cancelado. Pessoal, vamos falar sobre propriedades físicas e estrutura molecular. A grandeza da força intermolecular, força entre as moléculas, determina as propriedades físicas. Isto é, pontos de fusão, pontos de ebulição, solubilidade de um composto. Forças intermoleculares mais fortes resultam em pontos de fusão e ebulição mais altos. Mais energia deve ser gasta para superar forças moleculares maiores entre as moléculas. O tipo de força intermolecular importante para a molécula é determinada pela sua estrutura. As propriedades físicas de alguns compostos representativos são mostradas a seguir. Então, aqui eu tenho alguns compostos, olha. Metano, CH4. Aí eu tenho aqui, melting point, que é o ponto de fusão, sigla em inglês, menos 182. E boiling point, ponto de ebulição, menos 162. Aí eu não vou citar todos não. A gente tem metano, etano, eteno, etino. Vários compostos. E eu vou dar ênfase para dois aqui. O acetato de sódio e o ácido acético. O que muda entre eles? O ácido acético, vamos relembrar aqui a estrutura, né? Ele é um ácido carboxílico. A gente acabou de ver essas propriedades, né? Aqui, na verdade, saiu três carbonos, seria dois. Mas, enfim, o importante é a gente olhar para cá, ó. A função carboxila, né? A introxila do ácido carboxílico. O que é que acontece aqui? Quando o ácido acético é desprotonado, ele gera um sal, né? Um ânion. Esse ânion vai ter um contraíon ligado nele, que no caso do acetato de sódio vai ser o Na+. Então, o OH vira O menos Na+. E vejam a diferença do ponto de fusão do ácido acético, 16,6 graus, com acetato de sódio, 324 graus. Ponto de ebulição do ácido acético, 118, e do acetato de sódio, decomposição. Ele não tem como medir o ponto de ebulição dele, porque ele se decompõe. Tão alto que é, né? Ou seja, antes de atingir o ponto de ebulição dele, a molécula se decompôs e ficou impossível de medir, né? Esse ponto de ebulição. Por que isso acontece? Porque quando a molécula é iônica dessa forma, é muito difícil você separar, né? Imagina que você tem várias moléculas iônicas, uma perto da outra, e esses íons, eles se atraem com uma força muito grande, fazendo com que, para que eu consiga separar uma molécula... Para que eu consiga fornecer energia suficiente para separar completamente uma molécula da outra, eu preciso fornecer uma quantidade muito maior de energia. E o acetato de sódio, né? Entre todas as moléculas aqui, ela está, vamos dizer assim, se eu for colocar hierarquicamente, né? Essas forças intermoleculares, o acetato de sódio seria a molécula que está presente, né? Pertence à classe na qual as moléculas têm a maior dificuldade de separação. Então, a gente organiza essas forças intermoleculares por ordem decrescente, da mais forte para a mais fraca, né? E a gente vai ver agora, justamente, exatamente, essas forças intermoleculares. A começar com as forças íon-íon, né? Que são justamente as forças que ocorrem no acetato de sódio. Forças íon-íon ocorrem entre íons carregados positivamente e negativamente. Estas são forças muito fortes que mantêm um composto sólido, consistindo de íons em uma estrutura cristalina. Pontos de fusão são altos porque uma grande quantidade de energia é necessária para romper a estrutura cristalina. Pontos de fusão são tão altos que compostos íônicos normalmente decompõem antes de entrar em ebulição. Como, por exemplo, o acetato de sódio que eu mostrei na slide anterior. Se a gente imaginar que essas esferas amarelas são os íons acetato e as esferas azuis são os íons sódio, Observem que o íon acetato está rodeado por vários sódios, o sódio rodeado por vários acetatos, e isso cria uma estrutura tridimensional muito bem organizada, chamada retículo. Então, para a gente separar uma molécula da outra, ou o íon do outro, a gente tem que fornecer energia suficiente para quebrar essa rede, que é chamada justamente energia de rede. Então, uma vez que ele atinge a fusão, aí as moléculas se desorganizam, os íons se desorganizam, se afastam um do outro, e assim eu tenho essa alteração do estado agregado da molécula. Descendo nas forças intermoleculares, depois das forças íon-íon, a gente tem as forças dipolo-dipolo. Forças dipolo-dipolo ocorrem entre as moléculas com dipolos permanentes. Existe uma interação entre as áreas delta-mais e delta-menos em cada molécula. São forças mais fracas que as forças íon-íon. Moléculas se alinham para maximizar a atração entre as partes delta-mais e delta-menos da molécula, como, por exemplo, na acetona. Então, a diferença da força íon-íon para a força dipolo-dipolo é que aqui eu não tenho um íon formado, eu não tenho um íon completo, propriamente dito, mas eu tenho um íon em formação, eu tenho um delta-menos. Olha só, essa região da molécula aqui tem uma densidade de carga negativa e essa região tem uma densidade de carga positiva. Então, da mesma forma que no exemplo anterior os íon se atraem, neste exemplo aqui os delta se atraem. O delta-menos, que é uma região carregada negativamente da molécula, vai atrair o delta-mais. E assim eu vou criando também uma estrutura organizada, não tão forte quanto a anterior, porque quanto mais polar, mais as moléculas vão se atrair uma a outra, as cargas opostas, mas com uma certa força e uma certa organização. De forma que essa força dipolo-dipolo ocorre na acetona, ocorre em outras moléculas que têm carbonila, como ésteres, amidas, enfim. E que faz com que essas moléculas tenham pontos de ebulição consideráveis. Não tão altos como, por exemplo, o da água, que faz ligações de hidrogênio, que a gente vai ver, mas pontos de difusão, pontos de ebulição e difusão também consideráveis. Sim, ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio resultam de forças dipolo-dipolo muito fortes. Então a gente tem a força dipolo-dipolo e a gente tem a ligação de hidrogênio, que seria um tipo de força dipolo-dipolo, mas mais forte, uma força um pouco mais forte. Vamos dizer assim, um caso específico de dipolo-dipolo, só que com uma interação maior. Existe uma interação entre hidrogênios ligados a átomos fortemente eletronegativos, que são oxigênio, nitrogênio e flúor, e pares de elétrons não ligantes de outros átomos, fortemente eletronegativos, oxigênio, nitrogênio ou flúor. Então aqui, esse Z, que pode ser qualquer um desses três átomos, ele tem um hidrogênio ligado nele, então isso aqui vai ser responsável por uma ligação de hidrogênio com uma outra molécula, que pode ser a mesma molécula, uma vez que Z aqui, vamos supor que esse Z seja nitrogênio, eu tenho amina, uma molécula de amina vai fazer ligação de hidrogênio com a outra molécula de amina, uma vez que eu tenho solução lá, num recipiente contendo uma amina líquida, eu vou ter milhões de moléculas de amina. Mas se eu jogar água lá, o que eu tenho? O oxigênio, então eu posso ter a ligação de hidrogênio entre uma molécula que contém nitrogênio e a outra que contém oxigênio. A única coisa que eu preciso estabelecer é o seguinte, uma molécula vai ser a doadora de hidrogênio, por ligação de hidrogênio, e a outra vai ser a aceptora. A molécula que é doadora, ela pode tanto doar hidrogênio como pode receber hidrogênio. E a molécula aceptora, nesse caso aqui, ela tem o hidrogênio, pode ser doado, mas ela também recebe, ela principalmente recebe hidrogênio. Mas se fosse uma molécula aqui que não tem o hidrogênio, mas que tivesse oxigênio, nitrogênio e flúor, ainda assim ela poderia ser a aceptora de hidrogênio por ligação de hidrogênio. Exemplo, etanol, CH3CH2OH, tem um ponto de ebulição 78,5 graus. Seu isômero, metil éter, tem um ponto de ebulição bem menor. menos 24,9 graus. Moléculas de etanol são presas por ligações de hidrogênio, enquanto moléculas de metil éter são presas apenas por interações de pólo e dipolo. Então, observem o quão mais fortes as interações de hidrogênio são do que as forças de pólo e dipolo. Então, os pontos aqui vermelhos mostram a ligação de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio, como já foi dito, são limitadas a moléculas que têm oxigênio, nitrogênio ou flúor. Então, aqui eu tenho uma molécula de etanol que tem oxigênio, realizando a ligação de hidrogênio com outra molécula de etanol. Sempre uma molécula recebe o hidrogênio e a outra é a doadora de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio não é uma ligação química. Na verdade, alguns contextos, alguns livros trazem a interação de hidrogênio, porque, justamente, eu tenho uma interação intermolecular aqui. Não é uma ligação química propriamente dita. Moléculas simétricas tendem a empacotar melhor e ter pontos de fusão maiores. Na verdade, quando ele fala em simetria aqui, ele fala em moléculas que, na verdade, todas são simétricas. Se a gente for olhar do ponto de vista de carbono quiral, nenhuma delas tem. Só que aqui eu tenho uma certa assimetria na molécula. Aqui não, porque a molécula, no final aqui, eu tenho um grupo CH3 para cá e outro para cá. Aqui também não. Mas o que ele quis dizer é o seguinte. Essa aqui seria a molécula simétrica. Na verdade, é uma molécula que tem uma estrutura mais empacotada. Por quê? Porque, justamente, ela é simétrica, só que ela ocupa um espaço menor. Ela ocupa um menor espaço, um volume menor. Então, o que acontece? Eu consigo empacotar, eu consigo colocar mais moléculas num certo... Vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente. A simetria dela, mas, principalmente, a estrutura, o tipo de estrutura, faz com que eu tenha mais moléculas em um certo volume do que eu teria moléculas como essa aqui, por exemplo. Que tem mais graus de liberdade, que tem... Aqui a ideia seria fazer um frasco do mesmo tamanho. Deixa eu fazer assim. Então, aqui, um, dois, três, quatro, carbons. Um, dois, três, quatro, carbons. Um, dois, três, quatro. Então, aqui, OH. Observe que ela ocupa um espaço maior. Então, eu vou precisar de mais moléculas para ocupar o mesmo volume. Então, o que acontece? Mais moléculas. Aqui, na verdade, mais moléculas. Aqui, menos. Porque aqui ela é mais empacotada. Então, aqui, mais moléculas, mais possibilidades de ligação de hidrogênio. Maior o ponto de fusão. Menos moléculas, menos possibilidades de ligação de hidrogênio. Maior o ponto de fusão. Na verdade, vão ter fatores adicionais que vão influenciar aqui também. Mas o livro, ele é bem didático, né? Em apresentar esse ponto aqui. Forças de Van der Waals. Também chamadas forças de dispersão de lâmpada. As forças de Van der Waals resultam quando um dipolo temporário em uma molécula, causado por um deslocamento momentâneo de elétrons, induz a um dipolo oposto e temporário em uma molécula adjacente. Esses dipolos opostos temporários causam uma fraca atração entre duas moléculas. Moléculas que apresentam apenas forças de Van der Waals. Geralmente, tem baixos pontos de fusão e ebulição. Aqui, na verdade, ele apresentou um exemplo genérico de esferas. Essas esferas azuis, claro, aqui. Mas, na verdade, ainda tem Δ⁺ e Δ⁻. Só que esse Δ⁺ e Δ⁻ aqui, ele é diferente, por exemplo, daquele da acetona. Em que sentido? Que as forças de Van der Waals vão acontecer quando esse Δ⁺ e esse Δ⁻ forem muito pequenos. Como, por exemplo, em uma ligação carbono-hidrogênio. Porque a diferença de polaridade é muito pequena. O carbono vai ter o Δ⁻ aqui. O hidrogênio tem o Δ⁺, só que a diferença de eletronegatividade é pequena. Então, em resumo, as moléculas que apresentam forças de Van der Waals aqui no nosso contexto, no nosso capítulo de Química Orgânica, serão os alcanos, alcenos, alcenos, aromáticos, nas moléculas que têm ligações carbono-hidrogênio, carbono-carbono dupla. Mas, assim, o que faz essa polarização, essa pequena polarização, vai ser esse dipolo aqui da ligação carbono-hidrogênio. Então, essas moléculas, por terem uma polaridade muito pequena, elas se encaixam, se enquadram, nas forças intermoleculares de menor, as mais fracas, vamos dizer assim, as forças que têm menor incremento e que são mais fáceis de serem separadas umas das outras. Consequência disso, menores ainda pontos de fusão e pontos de ebulição. Polarizabilidade prediza a magnitude das interações de Van der Waals. Polarizabilidade é a capacidade dos elétrons em um átomo a responder a uma perturbação no campo elétrico. Átomos com elétrons fracamente presos ao núcleo são mais polarizáveis. Átomos de iodo são mais polarizáveis que átomos de flúor, porque os elétrons mais externos são mais fracamente presos. Então, se a gente comparar iodo, flúor, cloro, bromo e iodo, os átomos aumentam de tamanho. Então, no caso do iodo, os elétrons estão muito longe do núcleo, eles ficam mais suscetíveis a uma perturbação de um átomo ou de qualquer espécie externa. Então, isso é que é a polarizabilidade. Eles ficam polarizáveis, fica mais fácil fazer uma polarização ou uma perturbação nessa nuvem eletrônica de átomos que têm os elétrons mais externos, muito longe do núcleo, fracamente ligados ao núcleo, justamente por serem grandes. Átomos com elétrons não compartilhados são mais polarizáveis. Um halogênio é mais polarizável do que um grupo alquídeo de tamanho similar. Porque justamente a polarização vai ocorrer naquele par de elétrons que está ali, não ligante, em um certo átomo. Então, aqui, olha, alguns exemplos de forças, energias atrativas entre as moléculas. Eu vou saindo da água para a amônia, para HCl, HBr e HI. Olha o que acontece. O momento de pólo vai diminuindo. O HI é o que tem o menor momento de pólo. Porque aqui, quando eu vou subindo aqui, eu vou aumentando a polaridade. Então, obviamente, a consequência é um momento de pólo maior. Aqui são moléculas com mais ligações. Então, eu tenho ali partes de elétrons não ligantes, também influenciam no momento de pólo. E quais seriam as forças atrativas? Olha, dipolo-dipolo ou Van der Waals? Vocês vão ver que elas vão se complementar. Onde a força dipolo-dipolo for pequena, a força de Van der Waals é grande, como no caso do HI. Aí, a força de Van der Waals vai diminuindo, as forças dipolo-dipolo vão aumentando. Então, o átomo que tem elétrons não compartilhados, que é o HI, além dele ter uma força de Van der Waals maior, ele tem uma polaridade maior. Aí, aqui tem os pontos de fusão, pontos de ebulição, que não necessariamente vão seguir uma tendência. Solubilidade. A água dissolve sólidos iônicos através da formação de interações fortes e ião-dipolo. Essas interações e ião-dipolo são fortes o suficiente para vencer a energia de rede e as interações iônicas do sólido. Então, a solubilidade vai competir com as forças intermoleculares. Quando eu tenho aqui íons ligados por forças atrativas, o que acontece? Quando eu coloco, jogo, por exemplo, vou imaginar que aqui eu tenha cloreto de sódio, átomos cloro, íons cloro negativo, íons sódio positivos. E eles têm uma força, íon-íon entre eles, que vai causar uma atração. Se eu jogo água, o que acontece? Olha, a molécula de água vai estabilizar os íons positivos através de interações de hidrogênio, ou melhor, através de interações iônicas com a parte positiva da água. Aliás, com a parte negativa da água, o Δ- que fica aqui, onde tem o oxigênio, que é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a parte negativa da molécula, a densidade de carga se concentra aqui. E os íons negativos vão ser estabilizados pelos hidrogênios. Aqui sim vai ocorrer interações de hidrogênios entre esses íons negativos e os Δ- da molécula de água. Então, estes íons são muito difíceis de serem separados. Se você observar e procurar alguns livros, eles trazem a energia para eu separar isso aqui no estado gasoso, ou seja, sem a presença de um solvente. A energia é extremamente grande, porque justamente um cátion ou um ânion desse sozinhos não vão ter estabilidade. Então, a energia para separá-los, consequentemente, vai ser grande. Mas se eu consigo estabilizá-los por interações com a molécula de água, eu consigo separar um íon do outro. E aí que surge, então, o conceito de solubilidade. Geralmente, semelhante dissolve semelhante. Solventes polares tendem a dissolver sólidos polares ou líquidos polares. Metanol, uma molécula polar como a água, se dissolve em água em todas as proporções e interagem usando ligações de hidrogênio com a água. Então, é aquilo que eu falei, eu posso ter moléculas diferentes, mas desde que elas possam ter ligação de hidrogênio entre si. No caso aqui, o aceptor de hidrogênio é o etanol e o doador de hidrogênio é a água. Poderia ter o contrário também. A água como aceptor de hidrogênio, aqui no átomo de oxigênio, e o etanol como doador de hidrogênio, nesse hidrogênio aqui. Enfim, o que acontece é que como elas têm essa interação de hidrogênio, elas vão ser solúveis entre si. Então, se eu pego um recipiente de água, um recipiente de álcool, de etanol e água, e junto os dois, misturo os dois, a mistura vai ser completa, a dissolução vai ser completa, porque as moléculas têm interação de hidrogênio entre si. Eu estou também permitindo que elas, através dessa afinidade entre elas, se orientem ao acaso. Então, a entropia ali favorece essa mistura. Um grupo alquílico grande pode dominar a capacidade de um grupo polar de solubilizar uma molécula em água. Álcool decílico é apenas fracamente solúvel em água. A porção alquílica maior é hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água, e domina a capacidade do grupo hidrofílico, hidroxida, que combina com a água. Então, quanto maior for essa parte aqui, esse grupo alquílico, que é um grupo apolar, ele tem pouca afinidade com a água, menos solúvel vai ser o meu álcool em água. Aqui eu tenho, geralmente, um grupo hidrofílico, como, por exemplo, hidroxila. Pode fazer um composto com três átomos de carbono completamente solúveis em água. Então, metanol, etanol, propanol vão ser completamente solúveis em água. Quando eu vou aumentando o número de carbonos, diminui a suabilidade, porque quem começa a dominar essa interação polar e não polar vai ser o grupo hidrofóbico, que parte o fragmento apolar, a cadeia carbônica, a ramificação orgânica. Um grupo hidrofílico pode fazer um composto de cinco carbonos parcialmente solúvel em água. Então, cinco carbonos é parcialmente solúvel, até três carbonos completamente solúvel, e a gente vê que com dez carbonos é pouco solúvel. Vai aumentando o número de carbonos, vai diminuindo a solubilidade. E aqui um resumo das forças atrativas. Cátion, ânion, no cristal, a força entre elas é muito forte. O tipo de interação entre cargas opostas. Por exemplo, a energia de rede, uma rede cristalina do floreto de lítio. Ligações covalentes são muito fortes, ou melhor, são fortes, menos fortes que as cátion, ânion, elétrons compartilhados. E aqui alguns exemplos. Ião de pólo, força moderada, por exemplo, sódio em água, que seria a solubilização de um cloreto de sódio em água. De pólo, de pólo, incluindo ligações de hidrogênio, moderada para fraca. Na verdade, moderada aqui, poderia dizer que é forte, né? Que a ligação de hidrogênio é bastante... ela tem uma força bastante considerável. Aqui o exemplo, né? Ligação de hidrogênio, tipo. E o exemplo, duas moléculas de álcool se solubilizando entre si. E Van der Waals, força relativa variável, normalmente fraca. Tipo de pólo transiente, e o exemplo é a interação de moléculas de metano, moléculas de etano, qualquer tipo de molécula orgânica.